Vamos lá, continua aqui embaixo aqui. A atuação de policiais em empresas de segurança, além de ser fato comum, não é fato comum, não existe, cara, empresa de segurança privada legalizada, não tem. Corrobora o fato de reproduzir uma estética militarizada, incluindo o uso excessivo da força, discriminação, criminalização, de pobreza e racismo institucional. Aqui eles estão levando para o lado do racismo, eu não vou entrar nesse mérito. O assassinato de João Alberto Silveira Freitas, homem negro, que foi morto e espancado por dois seguranças no supermercado Carrefour de Porto Alegre, em 2020, foi um emblemático caso que levou a sociedade a discutir sobre a existência de racismo no funcionamento do setor de segurança privada. Vamos lá, esse caso aqui em particular não eram vigilantes, não eram vigilantes, era auxiliar de inspeção fiscal de loja, não estão debaixo da lei 7.102. Esse caso aqui, esse cidadão aqui que morreu lá, decorrência lá, parece que ele teve um ataque cardíaco, não sei. Ele cometeu algumas coisas lá, parece que ele ameaçou. Eu não lembro da matéria, então não vou te falar o que aconteceu para mim não falar algo errado. Mas ele entrou na via de desfato ali com os seguranças, mas eles não são vigilantes. Eles não estão sobre a lei 7.102, são fiscais de loja. Mais uma vez, se mudar a lei 7.102, nesse caso aqui não ia ajudar em nada, porque esses profissionais que agrediram esse cidadão aqui que veio a óbito não estão sobre a lei 7.102, então eles não teriam obrigação de usar essa câmera. Vamos lá? Diversos são os outros exemplos que reforçam essa tese. Em 2018, um homem suspeito de furtar carnes foi filmado, amarrado, amordaçado e com as calças arriadas, levando choques e vassouradas em uma unidade de supermercado extra na zona sul de São Paulo. Mais uma vez, fiscal de loja, auxiliar de inspeção, não é vigilante, não está sob a lei 7.102. Estão usando exemplos de outros profissionais de outras áreas e até mesmo de segurança clandestina para justificar colocar câmeras no vigilante. Esses aqui vão continuar sem câmeras se isso aqui for aprovado, porque eles não estão sob a lei 7.102. Aqui tem os links de algumas matérias. Eu vou abrir só uma para a gente rever aqui. Eu vou ligar o áudio aqui para que você possa escutar. Vamos lá. Vou botar essa matéria aqui para você ouvir. O morte de João Alberto Silveira Freitas em Porto Alegre não foi um caso isolado envolvendo seguranças de supermercado, como a gente vai conferir agora. Em 2009, seguranças de uma loja do Carrefour em Osasco agrediram um homem negro que foi confundido com um ladrão e acusado de roubar o próprio carro, como você viu agora na imagem. No ano passado, as imagens de um adolescente negro sendo torturado por seguranças do supermercado Ricoi, na zona sul da capital, também provocaram indignação. E seguranças do Extra da Avenida Morumbi foram filmados torturando um ajudante de pedreiro que tinha furtado uma peça de carne. Esse caso foi em 2018. Vocês se lembram, ainda teve um caso em dezembro de 2018 em Osasco. Um cachorro foi morto depois de ser envenenado e de apanhado o segurança do Carrefour. Caso que também gerou bastante repercussão e revolta. Bem, meus queridos, como eu mostrei aqui para vocês, estão usando aqui exemplos de fiscal de loja, auxiliar de inspeção, outras áreas que não estão sobre a Lei 7.102 para mudar. Então, para nós, vigilantes, e a enquete mostra aqui que para a gente usar a câmera não muda nada. Não tem problema nenhum para a gente usar a câmera. Eu acho até legal, porque isso aí iria ajudar você a se defender, igual muitos vigilantes colocaram aqui essa justificativa. Não, seria bom, porque aí eu consegui provar que eu não agi errado, que muitos vigilantes também são injustiçados por atitudes de pessoas que falam que ele fez algo que não fez. Então, seria uma forma. Mas a nossa preocupação é com a perda de postos de trabalho, porque o custo de uma câmera já não é barato. A última câmera que eu comprei para o meu canal aqui, eu paguei nela R$4.000,00, porque eu importei ela, só a câmera, fora a lente. A lente foi mais R$1.800,00. Mas não é essa câmera que vai usar, eu sei que não é essa câmera. É uma câmera mais barata, mas câmera nunca é algo barato. Nunca é. Essa câmera que eu estou usando aqui agora, é uma webcam, ela custa mais de R$1.000,00. Câmera nunca é barato. E você pegar um empresário que já tem que custear a segurança privada do bolso dele, porque o Estado não dá conta, colocar ele para pagar esse armazenamento, nem a câmera tanto, mas o armazenamento dessas imagens vai ficar muito caro, vai gerar desemprego, ok? Vai gerar desemprego. E agora eu quero saber sua opinião. O que você comentou aí? Meu Deus, o chat está bombando. O chat está bombando. Vamos olhar aqui o chat aqui, galera. Aproveite aí que você está ao vivo aqui. Clica aí no botão do like, dá um like aí, dá essa moral aí. Clica no botão do like aí, no gostei, para ajudar esse vídeo aqui, o YouTube entender que ele é importante, e realmente ele é importante, que eu mostrei ponta a ponta aqui para você, que estão pegando exemplos de segurança clandestina para aplicar na Lei 7.102. A segurança clandestina vai continuar sendo clandestina, o policial vai continuar fazendo bico, isso não vai acabar. A única coisa a fazer é aquele que já trabalha certo, vai continuar trabalhando certo, ou parando de trabalhar, porque nem todo mundo vai ter condições de arcar com esses custos aqui. Que a P. Vigilante comentou aqui, só o que faltava agora, só o que faltava agora essa, não são os vigilantes que abusam de autoridade, é o contrário, os vigilantes que são vítimas de abusos, são xingados, desrespeitados, etc. Tem vigilante que pensa que é para o bem. Claude C. Martins, eu sou vigilante e acho necessário, porque muitas pessoas que nos agridem fisicamente ou verbalmente, não tem testemunha, a câmera ajuda muito. Eu concordo nesse aspecto, o problema é o custo disso. Três anos, é um exagero, né, cara? Três anos, 30 dias já está bom demais, porque se o cara foi agredido, se ele foi injuriado e a empresa tem 30 dias, pô, ele teve 30 dias, ele está se sentindo tão mal com aquilo, e durante 30 dias ele não procurou uma delegacia para fazer o boletim de ocorrência, então acho que guardar essas imagens por 30 dias já estava bom demais. Mas não, é guardar por três anos, fica inviável. Muitos contratos funcionam 24 horas, pensa, 24 horas gravando, complicado. Marciel, querem acabar, bom sendo com câmera, ninguém pedirá o cérebro do outro emprestado. Vamos lá, Juliano Tomaz, tem empresa que nem o salário honra, imagina ter grana para pôr câmeras no uniforme. Isso aqui vai ser repassado para o cliente, não é empresa. Simplesmente ela repassa os custos. A empresa não tem obrigação de ter rádio, de ter uniforme, tudo isso é repassado para o cliente. Isso aí não sai do bolso da empresa, a empresa já faz os cálculos ali e repassa para o cliente. Então será um acessório como o rádio, um acessório obrigatório. Porém o rádio é muito mais barato que uma câmera, né? E manter um rádio você não tem que gastar com servidor para armazenar isso. Felipe Bafo, na minha concepção, principalmente eu, vigilante bancário, será uma ferramenta de fato para ajudar. O outro lado da moeda é completamente diferente do que esses deputados petistas acham. O que... aí cortou, sofre, não sei o que é isso. Truculência é o que sofremos no dia a dia com ofensas morais, xingamentos, até possíveis agressões. Não está fácil, tá? Ser vigilante está cada vez mais difícil. As pessoas estão se sentindo cada vez com mais direitos, né? Leis que nem existem, né? Que são colocadas ali e usam o vigilante com isso. A gente viu o exemplo lá no shopping, né? Do vigilante que chegou para um casal lá e pediu que eles não ficassem se agressões na praça de alimentação porque tinha criança. E isso servia tanto para hétero, para qualquer um, mas fizeram um escândalo ali, uma gritaria. O vigilante totalmente calmo ali. Então, está cada vez mais difícil. O vigilante está sendo muito agredido no seu posto de trabalho por pessoas que acham que estão no seu direito e passam por cima do direito do trabalhador também. Tem que respeitar o trabalhador. Ele está trabalhando, né? E a gente sofre com isso também. Mas em todo lugar tem câmera. Você vê que ele não tinha uma câmera no seu uniforme, mas as imagens chegou a toda a rede social, né? Edivan de Alves. Sou Edivan de Alves de Souza, do Rio de Janeiro. E já estou te assistindo. Show de bola. Vou descer mais aqui. Lutero Vaz. Na empresa que trabalho, já tentaram fazer isso. Mas não houve êxito. Essas câmeras não duram muito a bateria. Depois, tentaram colocar bateria no uniforme. Também não houve êxito. Tem esse problema da bateria também, né, cara? Ó, um telefone que tem uma bela de uma bateria para você ficar com ele o dia todo com a sua bateria. É uma luta, né? Eu sei que tem telefone aí que dura muito tempo a bateria. Mas o meu, por exemplo, um dia, cara, eu saio com ele de manhã, de noite, e já está pedindo bateria. A câmera nem se fala, cara. A minha câmera lá, que foi a última que eu comprei, que eu te falei aqui. A bateria, cara, 40 minutos, gravando, uma hora, no máximo, com a bateria dele. Então, você imagina você mantendo o uniforme toda hora até ficar trocando a bateria. É um custo muito alto, cara. Vai ter que ter várias baterias. Que troço vai esquentar no peito do vigilante? Eu não sei como é que vai fazer. O policial, não sei se esses que trabalham com câmera, se eles estão o tempo todo gravando. Acredito que é só na hora da operação e etc. O vigilante ficar com isso aí, sendo obrigado a gravar 24 horas ali, haja bateria. Vamos lá. Igor Leandro Boa noite. Temos que ter leis ao nosso favor, como desacato. Cara, eu acho que deveria ter um tipo de lei parecido com isso. Desacato, ele só é para funcionários públicos, né? Mas, tinha que ter uma lei onde o vigilante deveria ser respeitado quando ele falar ali dentro do posto de serviço. Porque, quando o vigilante fala no posto de serviço, é para o bem de todos que estão ali. Então, eu acho que isso seria importante. Jackson, as lives que você faz são top. Show de bola, Jackson. Fábio KW10. Se o vigilante tivesse alguns poderes de polícia e o de guarda civil municipal, aí sim, aí sim é outra coisa. Categoria de vigilante é mais antiga do que guarda civil municipal. São funcionários públicos, né? Eles têm poder de polícia. Poder de polícia, eu já expliquei sobre isso. Tem vídeo aí que explica o que é poder de polícia. Poder de polícia não é poder da polícia. É diferente, tá? Poder de polícia é o poder que o Estado tem de tirar o seu direito por um momento. Por exemplo, você tem o direito de ir e vir. O poder de polícia, do policial e do guarda civil municipal, dá o direito de te parar. Quando ele te para, ele te tira o seu direito de ir e vir. Você não está podendo ir, você está parado ali. Então, por um momento, ele tira o seu direito para fazer o trabalho dele. Esse é o poder de polícia. E algumas entidades do governo do Estado tem esse poder de polícia, não só policial, não só guarda civil municipal, tá? Fiscalização, vigilância sanitária, tem esse poder de chegar, entrar no estabelecimento, vistoriar. Isso aí está, seria uma invasão, né? De privacidade do seu bem. Mas, ele com poder de polícia, um fiscal, que não é policial, ele tem esse direito e chegando lá, constatando que tem irregularidade, ele pode fechar o estabelecimento. E isso é poder de polícia. Então, algumas pessoas confundem o poder de polícia com o poder da polícia. Não vai dar isso ao vigilante. Não cabe ao vigilante ter poder de polícia. Não faz sentido ter também, né? Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente, na segurança privada, e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um Vigilante Líder, de um Supervisor, um Inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. é só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Tchau!